A sua espada brilha no raiá do dia, seu beira-maré, filho da Virgem Maria. A sua espada brilha no raiá do dia, seu beira-maré, filho da Virgem Maria. A sua espada brilha no raiá do dia, seu beira-maré, filho da Virgem Maria. A sua espada brilha no raiá do dia, seu beira-maré, filho da Virgem Maria. A sua espada brilha no raiá do dia, seu beira-maré, filho da Virgem Maria. A sua espada brilha no raiá do dia, seu beira-maré, filho da Virgem Maria. A sua espada brilha no raiá do dia, seu beira-maré, filho da Virgem Maria. A sua espada brilha no raiá do dia, seu beira-maré. A sua espada brilha no raiá do dia, seu beira-maré, filho da Virgem Maria. A sua espada brilha no raiá do dia, seu beira-maré, filho da Virgem Maria. A sua espada brilha no raiá do dia, seu beira-maré, filho da Virgem Maria. A sua espada brilha no raiá do dia, seu beira-maré, filho da Virgem Maria. A sua espada brilha no raiá do dia, seu beira-maré, filho da Virgem Maria. A sua espada brilha no raiá do dia, seu beira-maré, filho da Virgem Maria. A sua espada brilha no raiá do dia, seu beira-maré, filho da Virgem Maria. A sua espada brilha no raiá do dia, seu beira-maré, filho da Virgem Maria. Mas eu louco, não deseja beber, mas eu louco, não deseja fumar. Mas eu louco, não deseja beber, mas eu louco, não deseja fumar. Mas a fumaça representa as nuvens e a cerveja em forma do mar. Mas a fumaça representa as nuvens e a cerveja em forma do mar. Oh, cunhara! Oh, cunhara! Oh, cunhara! Oh, cunhara! É General Guanabara Oh, Uyei! Oh, Uyei! Oh, Uyei! É General Guanabara É General Guanabara Música Eu dei um toque no clarão da lua Eu dei um toque no clarão do dia Eu dei um toque no clarão da lua Eu dei um toque no clarão do dia Vamos abraçar de cavalo, areia Eu dei um toque no clarão da lua Vamos abraçar de cavalo, areia Eu dei um toque no clarão da lua Mandei seu lar o seu cavalo Pois já é hora de eu não viajar Mandei seu lar o seu cavalo Pois já é hora de eu não viajar Seu algum rei, seu algum vai Mas se ele vai, ele volta a voltar Seu algum rei, seu algum vai Mas se ele vai, ele volta a voltar Selei, selei, seu cavalo Selei, selei, seu cavalo Selei, seu ouro já foi embora Seu cavalo A CIDADE NO BRASIL